Sacode a raba Meninas do instagram Meninas do instagram pra ganhar uns likes Deixa jeito ai ó Sacode a raba Mulher da neve Eu sou uma pessoa muito fria Nunca deu boa mas não fosse um chefe não Antes ela sofria Agora ela sofria Agora ela sofria Antes eu sofria Agora eu sofria Ô minha comedinha Lá no instagram Postar sua besteira Você toma cartinha e deixa de zoar Tchau Tchau